Muito bem amigos do canal, vou mostrar aqui só o alvo porque não tem furo, é só os percebidos aqui que marcam o contorno de uma moeda de 25 centavos. Fazer um agrupamento com a M22 disparando numa distância aproximada de 90 metros. Vou usar o chumbo 15.9 Gwenz JSB embalado pela cometa e eu vou disparar lá debaixo, vou me deslocar até lá. Minha treina tem 50 metros e estiquei ela até aqui. Depois quando for deslocar no final até o alvo eu vou puxar ela até lá para ver a distância exata, exata, exata não porque não fica retinho aqui, estou atravessando um banhado então mais pelo menos aproximado, talvez dá um metro ou dois de diferença. e ter um pouco de vento vai atrapalhar um pouquinho os disparos e o intuito do vídeo do canal não é aparecer mas sim somar contribuir para alguém que tem alguma dúvida enfim eu vou eu tirei um pouco a potência da arma pois ela com ela com esse chumbo ela dá em torno de 1100 fps no máximo e assim eu tenho ela praticamente no mínimo e vou disparar com ela bem abaixo, vou deixar o cronógrafo aqui e vou usar aqui o chumbo o jsb exact 15.9 vou tirar com esse mini cilindro conectado a pressão está com deixa eu ver aqui praticamente 200 bar eu vou deixar o telefone filmando aqui vamos ver se consegue pegar aqui os cronografar os disparos esqueci de me iniciar o carregador né tirador de elite aqui enfim vamos iniciar rapidinho eu vou perder um tempo e quero falar também que tem sempre a minha região é sempre tem vento então é normal então isso aqui é uma situação como se eu estivesse em campo sabe é isso aí vento sempre vai sempre ter vento então vamos tirar com vento mesmo e é normal isso aqui na minha região e vamos ver o agrupamento agora e aí E aí o vento... Que feio demais, meu disparo... Que feio demais... É o vento... Interfere demais nessa distância... Com o vento é complicado... Mas enfim, vamos lá... Vamos ver o resultado... Lá em cima... O picote é todo ruim, não? Mais um chãozinho de 1 grama... Viajando a 100 metros com o vento... É muito complicado... Tá aqui a marca da trena... 50 metros... Esqueci de mostrar o início lá... Mas tudo bem, tá? Não tô aqui pra mentir pra ninguém... Novamente ladeira... Vamos subindo... Subindo... Tô pra receber um chumbo de 18... Da Air Arms... Eu quero refazer esse agrupamento... Foi o mesmo chumbo que eu usei... Pra fazer o vídeo dos 30 metros... Aqui ó... 50 metros... Vou deixar aqui... E o agrupamento é esse aqui... Vou tirar o zoom... Olha aqui... 1... 2... 3... 4... 5... Tem dois juntinho aqui... 5... Mais dois juntinho aqui... 7... 8... 9... E depois um vento aqui... Me deslocou... Dá pra ver aqui embaixo... Ó... Um pouco pra baixo... Tem dois disparos aqui... Até... Passou pelo lado da tábua... Então são 11... 3... 7... 9... 11 aqui embaixo... 2... 4... 8... 9... 10... 11... Olha... Agrupamento... Considerável... Acredito que com o de 18... Fique bem melhor... E olha... Nessa distância... Com o rifle 81-22... Com a munição da CBC... Não sei se eu consigo fazer esse agrupamento ou não... Acredito que não... Enfim... Pelo menos melhor não fica... Então vou caminhar rapidinho aqui até... Até a... Onde é que eu deixei a faca... Pra ver exatamente a metragem... Mas pela experiência que eu tenho... Em torno de 90 metros... Vamos ver aqui... Aqui tem uma faca... 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 Aqui pra baixo está os 6... 6... Então são 40... São 44 metros... Mais meio... 44... Em torno de 92 metros... Daria 94... Mas a treina nem sempre está reta... E... E tem uma ladeirinha... E a treina vem pelo chão... E o chumbo... Corta reto... Então é isso aí... Em torno de 92 metros... Um bom agrupamento... E... Como eu disse... Não é aparecer... Então é tudo feito... Improvisado... A facão e machado... Quem gostou... Gostou... Quem não gostou... Não... Não gostou... Pronto... Podem criticar... É tudo sem... Sem frescura... Sem edição... Mesmo porque não tenho saco... E não tenho tempo... Pra fazer edição de vídeo... Não é... A ideia não é fazer uma super produção... É ajudar... A quem... Tirar umas dúvidas... De quem está... Pretendendo comprar uma PCP... Ou carabina de pressão... Enfim... Só mostrar aqui... A ceva... Da asa branca... Deixaram as vestígios aqui... As peninhas... Aqui também tem... Tem bastante... Minha região é... É... Muita mesmo... Tem muita... Então tá... Um abraço a todos aí... Espero ter ajudado...